Deu pra assistir que o programa hoje tá muito especial, tem muita coisa e agora a gente vai ver se o Hulk Magrelo, nosso bichinho, vai continuar com a gente até o final do ano Porque é o emprego dele que está aí em jogo agora, vem cá Hulk Magrelo do Subaco Branco, vem aqui correndo Hulk Você foi atrás de um casal sensacional? Ah! Ele falou que foi, ele falou que foi, foi difícil Hulk? Ah! Ele disse que não, ele disse que não porque ele conhece muitas pessoas lá no Brasil, não é verdade? E pela internet também Hulk, o casal sensacional que você trouxe faz o que? Ah! Não é possível Assim, no alto? Ah! Ou no chão? Em cima e no chão e no alto E um pouco do meio do chão de alto e em cima também, embaixo Ah! Muito bem gente, olha, a gente vai primeiro conhecer a história desse casal e na sequência você vai se impressionar com o que eles vão fazer aqui no palco do Legendários Então vamos conhecer a história de quem Hulk? Ah! Gisele e... Ah! E o Elber? Quais os segredos para um bom relacionamento? Amor, carinho e claro, muito equilíbrio Essa é a história de Gisele e o Elber, um casal que se conheceu por causa do circo Com 18 anos, estava fazendo faculdade e minha amiga me chamou, ah, vamos lá na escola de circo e tal, aí eu fui com ela conhecer sobre o circo e tal, cheguei lá, tinha alguns professores e entre eles ele era o meu, era o professor E dei aula pra ela e ela saiu super bem assim, eu vi que ela tinha uma habilidade a mais e convidei ela pra participar mesmo do grupo Mas não foi de primeira que esse relacionamento começou não, demorou um pouquinho Mas também foi algo muito natural E não foi nada muito forçado, a gente foi se conhecendo e gostando um do outro e quando a gente nem esperava a gente já estava junto, já namorando E pouco tempo depois, os dois resolveram se casar E é claro que a cerimônia de casamento foi especial É um amigo nosso, uma labarista, que ele chegou com as claves e a aliança estava no meio da clave, estava presa na clave e ele chegou e entregou pra gente Acrobacia até no casório Parabéns para a Gisele e o Elber Isso sim, é um casal sensacional O que é isso? Tá louco? Meu Deus do céu, isso vai me dar um medo, ele não vai soltar ela, soltou, pelo amor de Deus Eu na vida! Ai meu Deus do céu, o que que vem? Oh, Michael Jackson! Nossa! 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 Eu amo isso, meu Deus do céu Eu amo isso, meu Deus do céu O que vem aí, meu Deus? Meu Deus, eu não vou levantar. Meu Deus, meu Deus. Que louco! Isso. Que isso! Que coisa incrível isso que vocês fazem. Impressionante. Gente, Welber, vocês treinam quantas horas por dia? Atualmente, oito horas por dia. Oito horas por dia, não sobra tempo pra fazer quase nadar o gratino e dormir e comer, né? Realmente, vocês viram que os casais que se apresentam aqui são sensacionais. Podem vir aqui, por favor, os três casais. Bruno e Sarah, Fabiano e Evandro, Gisele e Welber.